Olá pessoal, Alexandre da Brasil Caridinho, tudo bem com todos? Olá pessoal, estou começando esse vídeo para inaugurar uma série que nós vamos fazer sobre explicativos, descrições de peixes e seus comportamentos, as particularidades de cada peixe. Hoje nós vamos falar desse cara aqui, é o conhecido Ciliares, ele também é conhecido como Anjo Rainha, na gringa ele é conhecido como Queen Angel, o nome científico dele é Olacanto Ciliares. Pessoal, como todo anjo é uma dúvida frequente dele, ele come coral? Sim, ele come coral, não é uma dúvida, é uma certeza. Ele come todos os corais? Não, não são todos. Ele não vai pegar Murch, não vai pegar Nêmona, não vai pegar alguns Ladders, alguns sim, outros não. Ladders é uma questão específica de cada peixe, eu já vi indivíduos que pegavam, outros que não. Mas assim, Zoanthus, Carpet, LPS é certeza absoluta. Coral Duro, ele pega, eu não vou me arriscar a falar sobre isso, porque é muito raro você ver alguém que tem um aquário destinado a Coral Duro, ter um peixe grande como um anjo desse daqui, porque ele gera muito dejeto, sobe muito os parâmetros, tá? Traz nitrato, fosfato, etc. Pessoal, o Gabi vai colocar aí para vocês uma inserção desse cara aqui na fase juvenil, ele é completamente diferente. Ele é predominantemente azul escuro, é uma fase muito bonita da decoração dele. Com o decorrer da evolução dele, ele vai mudando de coloração, ele muda a decoração dele, vamos chamar assim. Em aquário, você pode ver esse peixe aqui até 40 centímetros, nós já vimos. Ele é de hábito, assim, de comer muito, ele se alimenta bastante. Para que ele fique bem em aquário, você precisa ter uma alimentação extremamente variada. Ele pega proteína, pega vegetais, belisca alga, belisca nori, belisca selga, é importante ter tudo isso aí para ele. Aquário para ele tem que ser grande, eu sugiro, para mim, pessoalmente, no mínimo um metro e meio de aquário quando ele está na fase adulta. Ok, pessoal? E é isso, antes de comprar, de adquirir esse peixe, mesmo que você tenha um aquário rifiome, não tenha corais, lembre-se de uma coisa. Para você inserir um peixe desse junto com peixes importados, você tem que lembrar que ele vem da costa brasileira, ele traz doenças, patógenos específicos da costa brasileira. Então, colocar um peixe desse que veio direto da natureza com peixes importados, é certeza que você vai dizimar o seu aquário. Então, um peixe para chegar nessa situação, esse daqui vai para um cliente amigo nosso, esse peixe está sendo tratado há mais de 30 dias. Para ele chegar nessa situação de pegar a ração na mão, de estar pronto para conviver com peixes importados, ele não precisa só de quarentena, ele precisa de tratamento, antibiótico, vermífico, ozono é importantíssimo, cobre, UV ajuda, mas não resolve. Tá ok, pessoal? Espero ter esclarecido dúvidas, falem conosco, abração!